Quem vai largar bem na Copa do Mundo Fifa é a estreia das seleções na fase de grupos. Já já ao vivo no Lusail Stadion. A balada está na tela da EA Sports. Futebol ao vivo no Lusail Stadion aqui no Qatar. Vamos para o jogo. Eu sou Gustavo Villani. Vamos ter o prazer de contar todos os lances para vocês ao lado do grande comentarista Caio Ribeiro. Que dia é hoje? Estreia na fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA no Qatar. Todo mundo esfregando as mãos esperando pelo apito inicial Caio. Villani, o clima de Copa do Mundo FIFA é totalmente diferente. Eu espero que as duas seleções brindem a gente com uma grande partida hoje pela fase de grupos. Portugal, prontinho para o jogo. Cancela ou entra. Com Rafael Guerreiro são os laterais. Bruno Fernandes está escalado com o Bernardo Silva. Eles jogam abertos. E Cristiano Ronaldo fecha a escalação no ataque. Caioba, você se lembra, né? A conquista da primeira Eurocopa da seleção portuguesa em 2016 foi emocionante. Sem Cristiano Ronaldo que se machucou no comecinho. Na final com a França, parecia que a vaca tinha ido para o brejo quando Cristiano Ronaldo saiu lesionado. Ainda no primeiro tempo. Mas a zaga portuguesa segurou a França muito bem. E o Éder acabou fazendo o gol da vitória portuguesa na prorrogação. Do outro lado, time também pronto, escalado. O esquema tático é o 5-3-2. A opinião é de Caio Ribeiro. Sem a bola é um esquema defensivo muito sólido. O desafio aqui é no ataque. Com a bola, acho que vira quase um 3-5-2. Você abre os laterais e dá uma congestionada no meio. Rubem Neves. Conduz a bola para o ataque. Cristiano Ronaldo. Defende, defende bem. Corta a zaga. Mata o ataque. Apita o árbitro. Não houve vantagem. Jogo parado. Para fora. Sem perigo. Tentou de muito longe. Botou força. Não deu para ele, Caio. Era muito difícil conseguir qualquer coisa dali. Acabou isolando. Chegou bem para fazer o corte. Ligado no jogo. Nhaque Williams. E o time vai para o ataque. Atenção, bateu. Defende sem muitos problemas. Danilo Pereira. Cristiano Ronaldo com a bola. Rubem Neves. Cristiano Ronaldo com a bola. Defendeu. Tem sobra. Ah não. Perdeu a chance. Vilani, boa finalização já no comecinho. E uma boa defesa do goleiro para segurar o 0 a 0. Corta o passe. Chega bem. Recupera a bola. Bruno Fernandes. Penalidade máxima. E o árbitro mostra amarelo. Saiu barato, Vilani. Se o juiz fosse mais rigoroso, podia até ter dado vermelho nesse pênalti. Juizão, juizão. Parte para a bola, Bruno Fernandes. Defendeu. Gigante. Ele pega o pênalti. Escanteio. Escanteio. Está na área. Corta o cruzamento, mas não afasta o perigo. Muito longe. Ela sai pela linha de fundo. Tiro de meta. Tiro de meta. Portugal ataca. Parte para cima. E eles perdem a posse de bola no ataque. Bom corte. A jogada era boa. Ele apola o goleiro e o gol. Cristiano Ronaldo. Pega o goleiro. Boa defesa. Escanteio para Portugal. Quem sabe a chance de passar à frente. Bateu curtinho ali mesmo no canto. Manda. Na direção do gol. Bloqueia a defesa. Opa. Dividida. Não foi legal. A arbitragem pega a falta. Olha como a teia de aranha vai se formando na marcação alta. Minhaque Williams. Tocou mal. Direto na marcação. Bom corte. Continua a pressão no ataque. Inacreditável a defesa. Como a gente vê aí na estatística. O jogo só está empatado por detalhe. Vilanê. Estão criando chances. Arriscando. E não estão acomodados com esse empate. Tomara que continuem assim. Consegue interceptar o passe. Está ligado, né, meu filho? Minhaque Williams. João Félix. João Félix com a bola. Corta o passe dentro da área. Minhaque Williams. Pressionou bem e cortou. Apontou. E é pênalti. Quem sabe para passar a frente. Vai levar cartão. Parece que não. Parece que não. Fica por isso mesmo. Eu achei que era para cartão, Vilanê. A arbitragem deve ter entendido que o pênalti já foi uma punição suficiente. De olho no abito. Zero a zero. Atenção. Vai bater. Gol. Pegou bem. Converte o pênalti. Gol. 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 Saída da seleção portuguesa. Um golzinho para trás. Bernardo Silva. Vem com a bola no pé. Gol. E eles perdem a bola no meio do caminho. Kudus. João Félix com a bola. Defendeu. Atenção. Está em jogo. Afasta a defesa. O risco era grande. Providencial. Ergue os braços da arbitragem e encerra. Final do primeiro tempo no Lusail Stadion. Recomeçou. Bola rolando para o segundo tempo. Estrela das seleções na Copa do Mundo FIFA. Rouba limpo para acabar com a festa. Toma a bola no campo de defesa. Uma defesa fácil para o goleiro. Erro do João Félix. Perdeu a posse. Jordão. A bola sai pela lateral. Jordão. A bola sai pela lateral. Palmas para ele. Se antecipe, corta o passe. Livre. Pode descer para o ataque. Defendeu. Olha a sobra. Rouba a bola. Evita a finalização e fica com ela. Vendo só o número de finalizações, o placar parece até não refletir a partida. O time está perdendo muitas oportunidades de gol. E tem que caprichar mais se quiser buscar pelo menos um empate. Parou, parou. Volta aqui. Saiu antes. Impedimento. O corredor está vazio. Na beira do campo, Portugal pode chegar por ali. Bernardo Silva. Salva o goleiro. Era perigosa. Sobe a placa. Teremos mudança. Temos mudança. Preferiu bater curto por ali. Bom lance. Afurila. Vem pelo meio. Vem a bomba para fora. Foi da força, Caio. Finalização muito forte. E saiu raspando a trave. Levou muito perigo. Perderam a posse da bola. Jogo parado. Arbitragem da falta para Portugal. Pega na barreira. Defendeu. A bola vai sobre o travessão. E escanteio. Escanteio para Portugal. Pode empatar. Gol brum na área. Defendeu o goleiro fantástico. Essa tinha o endereço certo. Bela cabeçada. Defesa melhor ainda. Preferiu a bola curtinha. Atenção. Bateu. Gol. Gol. Para empatar o jogo. É de Portugal. Tá aí o replay. Boa cobrança de escanteio para a área. E aí o Bruno Fernandes foi objetivo. Percebeu que dava e arriscou. Bateu firme. De média distância. E ela foi morrer no fundo do gol. Um a um no placar. Jogo aberto. Falta, falta. A clara, o árbitro chega, administra no papo. Quero ver. Portugal vai mexer. Sem chance para a marcação. O cruzamento para na marcação. Olha só, no replay. O gol que vai dando empate aí. Esportes mostra para você. O jogo parado. Vai entrar sangue novo. O jogo. Eu tenho uma bronca do escanteio curto. Olha só. William Carvalho. Bruno Fernandes com ela. Tira a bola. E sem falta. Bernardo Silva recebe. CR7 bateu. Defende sem muitos problemas. Deu bem a jogada. Intercepta o passe. Cristiano Ronaldo. Segue o empate. Defesa fantástica. Não tem mais muito tempo no relógio. Está salvando o time da derrota. Portugal mexe. E no atacado. Três de uma vez. Toca curtinho. Por ali mesmo. Segue o jogo. Vem na batida. Vai bem o goleiro. Defende. Defende. Vilani quase que sai o gol da vitória nesse finalzinho. Trabalhou bem o goleiro para defender. Quero ver. Gol. Para ganhar o jogo. No finalzinho. Caio Ribeiro. Que jogo, Guga. A partida parecia caminhar para o empate. Mudou tudo agora. E falta pouco. Vai recomeçar. Tem bola para rolar. Que grande fim de jogo. Conseguiram ficar à frente no placar da reta final. Tem espaço na lateral. E é escanteio. Falta pouco. Olha o empate. Podendo pintar no finalzinho do jogo. Lá vem o escanteio na área. Salva. Grande chance. Desvia. Sem problemas para o goleiro. João Cancelo. 44 minutos. Vai subir a placa de acréscimos. Pressão. Recupera a bola no ataque. Faz a ponte. Defende o goleiro. Escanteio no fim do jogo. Pode sair o gol do empate. Vem o escanteio. Bola cruzada na área. Bateu. Defesa segura. Sem problema para ele. Rafael Leão. Está com espaço para avançar. Olha. Está aí. O apito final. Para comemorar a vitória em casa. A gente precisa aplaudir a luta do time até o final, Vilani. Acreditaram até o fim. E saíram com a vitória. Gostei. Gostei do jogo dele hoje, Caio. E a sua opinião, amigo? Fez um bom jogo, Vilani. Quando teve a chance, deixou a sua marca. E colocou o time à frente no placar. Mandou bem demais hoje. Tchau. 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 Tchau.